E vamos todos torcer pela Seleção Nacional. Mudemos de país, mudemos de modalidade. Campeonato Africano das Nações em futebol. Esta sexta-feira há duelo lusófono na Cannes. Cabo Verde joga com o Moçambique. Os Tubarões Azuis vão a jogo para ganhar, como hoje Bobista e Pico disseram na conferência de imprensa. O Campeonato Africano das Nações conhece um duelo lusófono nesta sexta-feira. O selecionador nacional Pedro Bobista reconhece a força do Moçambique e vê o jogo como uma oportunidade de bem representar a língua portuguesa. Mas o objetivo dos Tubarões Azuis é bem claro. Temos a nossa meta, que é ultrapassar a fase de grupo. Vamos tentar fazer isso. Obviamente que respeitamos o Moçambique. Eu acho também que é uma boa oportunidade de dois países de língua oficial portuguesa de dignificar a língua portuguesa como um bom jogo e que o futebol seja bem representado. Cabo Verde, que conseguiu uma vitória na estreia Antalgana, não se assume como favorito. Para Bobista, o jogo é 50-50 e reconhece que o Moçambique também tinha condições de vencer o Egito. O Moçambique também fez um bom jogo. Acho que até nos últimos minutos tinha condições de vencer a partida. Nós também fizemos um bom jogo, mas sabemos a qualidade do jogo de Moçambique. fizemos dois jogos ultimamente Moçambique foi empatada a Cabo Verde. Nós ganhámos a Moçambique, mas foram jogos divididos. Daí que qualquer dessas equipas tem a oportunidade de vencer o jogo. Para a partida desta sexta-feira, não se sabe se haverão alterações na equipe inicial. O balneário está motivado e os tubarões azuis querem jogar para ganhar. Ganhar no primeiro jogo na Cannes é incrível. Estamos muito felizes também. Mas agora tudo foco no próximo jogo contra o Moçambique. Se teremos alterações ou não na equipa inicial, mas o importante é que todos estejam prontos para representar da melhor maneira a equipa. Vamos jogar para ganhar e para qualificar diretamente. Nós pensamos que neste torneio o importante é principalmente na primeira fase o importante é poder qualificar o mais rapidamente possível. independentemente do resultado entre ganho e Egito, Cabo Verde quer ganhar para seguir para a próxima fase sem precisar de estar com a calculadora à mão. Um duelo lusófono entre tubarões e mambas a acompanhar pelas 13 horas na televisão de Cabo Verde. de Cabo Verde.